Felicidade vem e vai da minha cabeça lá Não sai aquele broto que eu conheci Se faz o jogo eu corro atrás Se usa sai eu quero é mais você Me deixa feliz E sempre que eu fico feliz eu bebo Se eu te chamar eu sei que você vem Sempre que eu fico feliz eu bebo Se eu fico triste eu bebo também Eu cheio com o meu transão Nas festas sou o bam 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 E mesmo assim fingiu que não me viu Eu não sei o que é o amor Triste e feliz agora estou fingindo Mas que eu estou feliz Sempre que eu fico feliz eu bebo Se eu te chamar eu sei que você vem Sempre que eu fico feliz eu bebo Se eu fico triste eu bebo também Muitos me dizem que o amor Que ele é feito, que ele é feito pra se machucar Mas bebi e não posso evitar Pois sou enro que vai desligar Mas que eu fico feliz eu bebo Se eu te chamar eu sei que você vem Sempre que eu fico feliz eu bebo Se eu fico triste eu bebo também Sempre que eu fico feliz eu bebo Se eu te chamar eu sei que você vem Sempre que eu fico feliz eu bebo Se eu te chamar eu sei que você vem Eu fico feliz eu bebo também Muitos me dizem que eu fico feliz eu bebo